Música Estamos hoje aqui na Smart Play, inauguração da Smart Play, no Pontal, que é cartão de visita de Porto Alegre. O Pontal tornou Porto Alegre uma cidade cosmopolita. E o grande destaque aqui é a inauguração da Smart Play, da Michelle Amorim. E prestigiando esse evento aqui hoje, como chancelã desse evento, Rogério Fonseca, empresário, e também do sindicato do Sindat. Rogério, uma mensagem para essa empreendedora, para essa mulher que tem uma história emblemática, uma vencedora, uma gestora, uma desbravadora aqui. Uma mensagem do sindicato. Olha, ela é a nossa representante, realmente ela é uma mulher de sucesso, ela é atrevida, e com certeza vai ser uma grande loja, que é a terceira, e vai ser um sucesso. A ela eu desejo tudo, tudo de bom, e que chegue a quarta loja em seguida. Nós estamos aqui, a marca Smart Play, ela conserta, ela dá qualidade, ela é o celular, ela cuida, ela limpa, porque o celular hoje, ele deixou de ser um simples aparelho, mais um aparelho, para ser parte do nosso corpo, do nosso cérebro e da nossa vida. Você falou tudo, eu moro em Gravataí e trabalho em Porto Alegre. Chego aqui em Porto Alegre, boto a mão no bolso, o que aconteceu? Esqueci o celular, volto e busco. Mas já esqueci meu óculos, não busquei. Então realmente é uma ferramenta contínua, é uma prótese do ser humano hoje. Ninguém fica sem o celular. E o celular chegou a um ponto assim, por exemplo, se tu tem algum problema de direito, contrato para discutir, tu procura um advogado. Se tu tiver um problema de saúde, tu procura um médico. Se tu tiver um problema de obesidade, tu procura a nutricionista, o médico. Se tu tiver um problema do celular, tem que vir na Smart Play aqui. Sim, a Smart Play tem uma diferença, né? Ela é rápida. E hoje o celular não pode deixar para amanhã. Tem que deixar aqui, resolver de um turno para o outro e ela busca e entrega, né? Então realmente tem um diferencial no trabalho dela. Ela faz no dia. E para nós que temos um celular, que a gente depende dele para qualquer momento, tem que ser rápido. Porque o celular hoje, ele faz parte do nosso dia a dia. Ele faz parte dos nossos network, das nossas relações profissionais, da nossa família. Hoje, por exemplo assim, se tu ficar sem carro, tudo bem. Agora sem celular, não dá. Não, realmente. O celular hoje, como tu falou, ele tem tanto valor ou mais do que um óculos. Do que quem sabe ter uma bengada de apoio. O celular não, ele é, olha, ele é um coração eletrônico. Vida longa a Smart Play. O sucesso para ela e com certeza vai ser. Parabéns a ela e parabéns esse nosso encontro aqui. Desejando a ela sucesso.